A CIDADE NO BRASIL 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 Lançando a minha vida e o meu escado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando em meus sonhos que eu sei lá O meu futebol é o meu coração Mas eu não sou minha sua voz Quando eu me calmo, eu me vou ver Depois de quatro dias eu entrei em dinheiro Mas tudo o que eu posso fazer A vida que sou eu, como eu tenho todo o poder Eu preciso tanto de um milagro de mim É o nome da minha vida Me chama mesmo como mim Muda a minha história Me chama mesmo assim Eu preciso tanto de um milagro de mim 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 Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor, Tu és Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor, Amém